Fala pessoal, estamos aqui hoje em Barra Bonita, nosso mutirão da ultrassonografia. Quero muito agradecer a presença e a oportunidade que o prefeito deu pra gente aqui, o prefeito Zequinha. Obrigado prefeito pela oportunidade, por abrir as portas da sua cidade pra gente, sou muito grato. Conte conosco, em especial agradecer também a vereadora Poliana, nossa parceira, nossa amiga, aniversariante do dia. Parabéns Poliana pelo seu aniversário, pela pessoa que você é. Todo mundo falou muito bem também do prefeito e também da vereadora aqui dentro. Obrigado, viu, pelo carinho e conte sempre com a gente aí. Obrigada doutor, quero agradecer a sua disponibilidade em vir pela nossa cidade, né? Em realizar exames em tantas mulheres que muitas vezes a gente sabe como é difícil. E eu quero agradecer por tudo e pela parceria. Obrigado, obrigado. Eu agradeço também ao senhor, doutor Ravu, essa grande vereadora, amiga nossa, Poliana, iniciativa. É sempre assim, tudo é parceria, viu doutor? Fiquei muito contente com a sua vinda aqui na nossa instância turística. Nós somos uma das 70 instâncias turísticas do estado de São Paulo. Parabéns, te agradeço de coração. Há quase 55 exames aí de monografia aí. As pessoas vindo de manhã, eu voltei agora aqui. Eu te agradeço de coração. Que Deus abençoe os senhores, toda a sua equipe. Continue trabalhando assim. Parabéns, viu? Obrigado, Poliana. Obrigado. E parabéns pelo aniversário, linda. Isso aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado.